entre outras, será atendido. E tem também uma coisa que nós gostaríamos de defender, o parágrafo 4º é uma emenda que conclui o parágrafo 4º no artigo 39. Nela fala da nossa remuneração. Eu acho importante, nós falamos todas as nossas obrigações, mas nós também temos que ter os direitos. Nós dissemos da nossa responsabilidade, do que é exigido de um auditor perante uma empresa. Então, quanto mais, quanto melhor seja remunerada essa categoria, melhor serão selecionados os auditores, e melhor esses auditores prestarão serviço à comunidade. Porque estamos falando de funcionários de governo. funcionários de Estado, não de governo. E nesse subsídio foi criado um valor de 90,25 do salário de ministro. Isso, pessoal, já existem PECs, inclusive das carreiras jurídicas, então, tem importâncias similares, cada um cuidando dos interesses nacionais, mas o interesse dos recursos, o interesse da receita, da arrecadação, prevalece. Tanto que prevalece, que o próprio artigo 37 prevê a prevalência das administrações tributárias sobre os demais setores do governo. Por quê? Porque sem dinheiro nada é feito. Por quê, pessoal? Então, em breve, são essas as nossas considerações. Esperamos que os nossos nobres deputados, que fazem parte da comissão da PEC 186, em especial o relator deputado Rogério Perrinho, que atendam os nossos reclamos, atendam as nossas reivindicações e ajudem a aprovar, como ele prometeu, logo em novembro e, quem sabe, até dezembro, já ter sido colocado para votação na Câmara. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 A Leofaldo Cirela, presidente da Profispo. E passamos a palavra, brevemente, ao doutor Cássio Vieira, vice-presidente do CINDAF de São Paulo, cidade de São Paulo. Queria agradecer aqui a associação, os servidores... Está bom. Está bom. De novo. Então, queria agradecer aqui a associação por nos ceder a casa. Uma grande gentileza. Queria agradecer aos deputados, deputado Dado, nosso colega, aqui da nossa categoria, dos auditores fiscais. Também, deputado Wernico, deputado Perninha, é extremamente relevante a atividade de vocês com relação à PEC 186, os demais membros da mesa, representantes das categorias, os meus colegas e auditores que estão aqui presentes. mas, parece que eu fiquei por último, então é difícil a gente buscar ainda o que dizer sobre a PEC 186. mas, parece que tem coisa a ser que tem, o que que deve ser dito? Deve ser dito que, hoje, a sociedade, ela demanda saúde, educação, ela demanda transporte público, habitação, isso daqui está nas ruas, eu estava, está em pau, está espantado com as manifestações das ruas, por quê? Porque, não sabe-se mais aonde tirar recursos financeiros para atender as demandas. a carga tributária nesse Brasil é extremamente alta e regressiva, todos nós sabemos disso, então, qual a solução que é ser dada a esse problema social? da onde se tirar mais recursos, se a carga tributária está no limite, só pode ser no nosso ponto de vista, e quando eu falo nosso, eu tenho aqui, conosco, um debate que foi feito junto a todos os, as, 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 as administrações tributárias dos grandes municípios faldistas. O Tafenafim, que está aqui presente, nosso presidente, junto ao Sindicato dos Auditores Sociais do Município de São Paulo, a Associação dos Auditores Sociais do Município de São Paulo, Ribeirão Preto, Barueri, nós temos aqui São Bernardo, nós temos aqui Santo André, nós temos aqui, discutido com essas categorias, a relevância da PEC 186. Ela se dá por quê? Ela se dá porque nesse contexto que o Estado não sabe aonde obter mais recursos para atender as justas demandas sociais, só tem o caminho. combate a sonegação fiscal, combate eficaz a essa política que existe de imposição do interesse público sobre o interesse particular, econômico, sobre o privado. Isso só vai se dar se houver garantias ao fisco, ao fisco nas três esferas, na esfera federal, estadual e municipal. Há quem possa acreditar equivocadamente que o fisco municipal possa ser menos relevante que o fisco estadual ou federal. Vou dar um exemplo no caso do fisco municipal de São Paulo, é o quarto fisco em arrecadação no Brasil, só perde para a União, São Paulo, Estado, Estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma arrecadação própria que beira aí 25 bilhões de reais. E onde que entra a PEC 186 nesse contexto? A PEC 186, ela vem dar autonomia que vai impedir que nós, veja, o Nakano falou dos problemas no âmbito da Receita Federal. Imagino eu, isso daí está no imaginário popular. O auditor fiscal que não se submete a uma pressão indevida poderia ser transferido para a Roraima. No nosso caso, a gente fica no âmbito municipal. Não vamos para a Roraima, vamos para a praça de atendimento, vamos para alguma divisão cadastral mais infeliz. Quantos de nós já sentiu essa pressão, tanto do aspecto político, tanto do aspecto econômico? O ano passado, um colega nosso foi lavrar um alto de infração, 400 milhões de reais. Ele veio falar para mim, Carlos, você não sabe o que eu sofri de pressão política e econômica. Como que nós vamos lidar com isso? Só tem um caminho pela PEC 186. Seria necessária a PEC 186? Vamos ver. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, já fala que a atividade do auditor fiscal, a atividade funcional, é fazer o que ele faz? Buscar a sustentação financeira do Estado, através da identificação do patrimônio do contribuinte da capacidade econômica, isso já seria suficiente para que nós identificássemos esse trabalho como típico de Estado e não de governo? Parece-me que sim, mas precisou-se de uma emenda constitucional ao 67, inciso 4, que falou lá que é necessário recursos financeiros vinculados para a administração tributária. Quantos de nós temos esses recursos financeiros estabelecidos numa Constituição Estadual, numa Constituição Federal, ou numa lei federal, ou numa lei orgânica? Quantos? Fez-se uma nova emenda constitucional, inseriu o 22 do 37. Não é mais necessário, foi necessário ainda colocar-se isso, como se não bastasse o que já estava escrito na Constituição originária. E ainda assim, ano passado, seis prefeitos, seis prefeitos do Estado do Espírito Santo foram presos, porque não observaram a regra de que não é possível terceirizar uma atividade cívica de Estado. E agora nós vamos ter que inserir, sim, no texto constitucional, a PEC 186. Por quê? Porque a PEC 186 vai integrar todas essas normas que são colocadas como programáticas, principiológicas, mas que faltam na concretude. Ela que vai integrar isso, vai viabilizar a verdadeira eficácia na administração pública, tributária. Porque ali está previsto uma lei complementar, uma lei complementar que finalmente vai nos dar condições de levar nossa atividade de uma forma que possa ser garantida, em prol do interesse público, em prol da população, para atender as demandas sociais que estão na rua. Essa é a nossa missão. E é por isso que é necessário, senhores deputados, a aprovação dessa PEC. É por isso que a gente fica feliz com a perspectiva de que ela possa ter um encaminhamento favorável ainda o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.